Se você tem o Game Stick Y7 e aí o seu cartão de memória foi corrompido ou não funciona mais ou você deseja gravar em um novo cartão de memória No vídeo de hoje eu vou te mostrar essa imagem sensacional desbloqueada com 64GB para ser usada no Game Stick Y7 Então se prepara aí na sua sala, no seu quarto ou até mesmo na cabine do seu computador E vamos lá ao vídeo! Pronto pessoal, já estamos aqui na área de trabalho do computador E aí foi aí que eu resolvi desenvolver essa imagem com 64GB para ser usada no Game Stick Y7 Então se você está nessa situação, você vai fazer a partir de agora todo esse procedimento Mas antes disso, aproveita e se inscreva aqui em nosso canal Leotech Games Deixa o like e compartilha o vídeo com os amigos Pronto pessoal, primeiro de tudo, vocês vão entrar aqui no link abaixo na descrição do vídeo E vai dar um duplo clique nesse link Pronto Vai cair aqui, certo? E aqui, está vendo onde está vermelho aqui? O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar Vai direcionar vocês para o canal Leotech Games E aí se você não é inscrito, inscreva-se E se já é inscrito, não faz nada Mas o intuito não é isso pessoal Vocês vão voltar aqui E aí já tem liberado aqui o link Clica aqui nesse verdinho E aí vai direcionar vocês para aqui, para o TeraBox Dá um clique aqui nessa parte onde tem Y7 Game Stick 64 GB Clica E aqui vão estar as partes Para vocês aí baixarem uma por uma Pessoal Notem que cada parte tem 3,9 GB Vou baixando aqui, para vocês verem E vocês, quando for baixar, baixem uma por uma Vou dar um exemplo aqui de como baixar as partes O que é que você vai fazer? Preste bem atenção Você vai ir aqui, nesse aqui Vai clicar, selecionar tudo E você vai aqui, salvar no meu TeraBox Clica Ele vai abrir isso aqui Perguntando onde você quer salvar E aí você confirma Ou se você for mais inteligente Você cria aqui uma pasta Vou dar um exemplo aqui Vou dar o nome Y7 E pronto, criou essa pasta Eu vou confirmar aqui Para todos esses arquivos Serem importados para o meu TeraBox Nessa pasta Confirmar Pronto E aí vamos visualizar agora como ficou E aí ficou desse jeito, pessoal Agora está importado para o TeraBox de vocês Tá bem? E aí fica fácil agora O que vocês vão fazer, pessoal? Aqui já mostra o simbolozinho de baixar Clica E aí ele pergunta Para continuar com o download Você clica E aí você vem aqui, ó Manter Manter mesmo assim E aí ele começa, pessoal A fazer o download Notem aqui, ó Que está fazendo o download De uma parte E aí vocês vão baixarem Uma por uma Nesse modelo que eu expliquei a vocês Vai depender muito da velocidade Da sua internet Para o arquivo no TeraBox Ser baixado, pessoal Tem que ter muita paciência E aguardar Caso você queira Pode fazer também O download Desses arquivos No seu smartphone É o mesmo sistema Você baixa o aplicativo E faz o mesmo esquema Que eu mostrei a vocês agora Com certeza Lá pelo smartphone É bem melhor E mais rápido E aí Após muita paciência De vocês Notem Verifiquem, pessoal Depois que vocês baixarem Vocês tem que olharem Se elas estão realmente Com o tamanho De 3,89 gigabytes E agora O que é que vamos fazer? Vocês vão aí Dar um CTRL A Vai selecionar tudo E aí vão Na parte 1 Com o botão direito Do mouse Vai pedir para Extrair aqui No iRAR Vai vir aqui no iRAR E extrair aqui, pessoal Só isso Clica E aí vocês vão aguardar Agora Ele fazer A junção Vai juntar tudo E formar Uma ISO só Se você não tem O iRAR Eu vou deixar aqui embaixo No link da descrição Do vídeo O iRAR Para vocês baixarem E instalarem aí No seu computador E aí É aguardar Ele fazer Esse procedimento E após, pessoal Ele terminar O procedimento Notem que aqui embaixo Formou Essa ISO Que tem 58 GB Que é o tamanho Da nossa imagem Que a gente Vamos usar ela Para fazer a gravação No cartão de memória Para ser usado Nesse game Y7 Ampliando aqui As 14 partes E está ela aqui Com 58 GB A imagem Que vamos necessitar Para fazer esse procedimento Então vamos lá agora Ao programa Que vai ser usado Para fazer Esta gravação Pronto, pessoal O programa usado Para fazer Esta gravação É o Imagem USB Conhecido como Win32 Disque Imagem E aí O que vocês vão fazer Agora Vão colocar aí O seu cartão SD De vocês Que tem que ter Acima de 64 GB Vocês agora vão aí Coloca no adaptador E pluga aí No seu computador Ou notebook Pronto, ele foi conectado Aqui no meu computador Onde vocês aí também Vamos lá em downloads Onde está aquela imagem Que eu mostrei a vocês Que será usada agora Pronto, aqui a minha Está em downloads 58 GB É ela a imagem Vocês dão um duplo clique Na imagem E aí, pessoal O que é que vamos fazer agora? Vocês vão ir aqui Clicar nesse quadradinho E agora Vão ir aqui Em white Dá um clique Yes Ok E aí Vamos aguardar agora A imagem ser feita Pessoal Pronto, pessoal Já estamos aí Se aproximando aí Dos 90% E aí Vai depender muito Da velocidade Do seu adaptador USB E do seu cartão de memória E também Do seu computador Ou notebook, pessoal Eu aqui estou usando Um adaptador USB 3.0 E um cartão de memória De boa qualidade Pronto Notem aí Que foi finalizado Com sucesso Agora o que é que vamos fazer? Você pode vir aqui Ok Vermelha E aí E aí está com as pastas Com todos os jogos Bem organizada E agora Caso você esteja aí Fazendo em um cartão de memória Acima de 64 GB Um de 128 Ou 256 Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui no card Como você aumentar A partição Do seu cartão de memória Para caber mais jogos Pessoal Tá bem? Também vou deixar No link embaixo Na descrição do vídeo E agora Vamos para o que interessa Inicializar O Game Stick Y7 Pronto pessoal Está aí iniciando o sistema Uma imagem desbloqueada Certo? Vai funcionar perfeitamente No seu Game Stick Y7 E aí vamos acompanhar A inicialização E aí ele inicia muito bem Carregando aí os jogos Pronto Está aí Com todos os emuladores 64 GB Para vocês aí Curtirem E se divertirem Com essa imagem Para o Game Stick Y7 E vocês podem ver aqui pessoal Os diversos emuladores Esse aqui é o Neo Geo Poker Scoop-me VM Esse aqui é o Sega 32 Esse é o Sega Mega CD O Dreamcast O Game D Tão famoso Sega Mega Drive O Naomi Tem aqui o SG-1000 Esse aqui é o Sega Sartun O Sharp O Sharp 68000 Playstation 1 PSP PSP Mini Solarus Nintendo DS Jogos de arcade Mami Aqui vai ter o Atari 2600 52000 O Atari 78000 O Linux O Linux E entre outros Que vocês vão ver aqui Os Capcom Play System 1, 2 e 3 O Collection Vision MSX 1 e 2 O Odyssey Intellivision Vectrex PC A Nismin Super Graphic Nintendo 64 O Famicom Company Disk System Game Boy Game Boy Adventure Game Boy Color Game Watch Super Nintendo Virtual Boy Pokémon Mini Open Ball 3DO E entre outros Pessoal Aqui ó Vocês vão aqui No menu E aí se você quiser Trocar interface Eu deixei essas Interfaces aqui ó Essa aqui é muito Boa também Vocês podem usar Essa interface Só voltar E aí Já cai nela Pessoal Tem essa interface Também Quando você tiver Abusado daquela outra Vem para essa Muito bacana Pessoal E aí também Tem a interface Padrão Pessoal Que é essa aqui ó Essa aqui ó A interface Muito bonita Que é a Cristal Ela é a tradicional Do Emuelec E aí Vocês podem Conferirem E deixarem aí Na interface Que vocês acharem melhor Tem a da Nexar Nexfur Eu gosto muito Olha a Nexfur Pronto Olha ela aí Muito bacana E agora vamos dar Uma olhada nos jogos Aqui ó Muitos jogos Com as capinhas Show de bola 64 GB Espetacular Espetacular Você aí Que está Abre dor de cabeça Com o seu Game Stick Y7 O cartão Acabou corrompendo Agora você tem Essa imagem Já vai salvando Esse vídeo E aí Você tem essa imagem Para você Fazer a gravação E recuperar O seu Game Stick Y7 Olha aí FB Nel Muitos jogos De FB Nel Vou testar um Desse aqui Essa imagem Pessoal Vai funcionar Qualquer controle Vai funcionar Nessa imagem Não é aquela imagem Limitada Que vem da China Toda bloqueada Que você não tem Direito a mudar De controle Com essa Você vai poder sim Mudar de controle E aí Vamos lá Começar o jogo E aí A dupla Ryu e Ken Vocês podem ver E aí Muito show De bola Funcionando Perfeitamente Agora Caso aí Seu controle Seja outro Diferente O que você vai fazer Você vai voltar Sair aqui do jogo E aí Você vai voltar E aí Você vai aqui No menu Nessa Quarta Opção Clica E aí Você vai Mapear Pessoal Seu controle Para mapear Você vai Clicar aqui Segura Qualquer tecla E aí E aí Vamos fazer A configuração Padrão Do controle Aqui Nessa primeira Vocês vão Apertar Do lado Esquerdo Onde tem Essa cruzinha Para cima Esse outro Para baixo Esse Para a esquerda E esse Para a direita Aqui Pessoal Vocês vão Apertar Em Start Apertou em Start Esse próximo É Select Esse aqui São os botões Lado direito Clica Esse Para baixo Esse Para cima E esse Para a esquerda Esse aqui É onde Muita gente Tem dúvida Esses que São os botões Analógicos Vocês vão Pressionar Para dentro O esquerdo E pressionar Para dentro O direito Esse aqui É o Left É os botões De cima Certo Os primeiros Você aperta O esquerdo E o direito E esse é o de trás O de trás Esquerdo E o de trás Direito E agora São os analógicos Esses que são Moles Aí que você Fica rodando Você agora Vai Para cima O esquerdo Para cima Esquerdo Para baixo Esquerdo Para a esquerda Esquerdo Para a direita Agora O direito Para cima Para baixo Esquerda E direita E esse aqui É o principal Pessoal É o OK Ele é o botão De atalho Eu costumo Deixar ele No botão De select Aperta No botão De select E só Dá o OK Pronto E aí ele sai Pessoal E aí você Terminou Certo De fazer a configuração Total Do seu controle E aí Vai funcionar Perfeitamente Com essa imagem Aqui vocês vão Vim aqui E aqui Informação Vocês vão Verem aí Que realmente É o Emuelec 4.7 Em ação Funcionando Nessa imagem Perfeitamente Para o Game Stick Y7 E agora Eu vou Retornar Para o Tema Padrão Que eu Deixei Quando Foi feita Essa gravação Da imagem Que é Esse aqui Só voltar E aí Vamos testar Agora O jogo Do Mario Vamos lá Ver como Ele se comporta Muita gente Perguntou Sobre esse jogo Como é Que ele se sai No Game Stick Y7 E aí Roda com Um pouco De lag Mas Rodando De boa E aí Está Perfeitamente A imagem Se vocês Virem aqui No Select Vai abrir Esse menu E esse menu Para vocês Escolherem Se querem Reiniciar Se querem Desligar Se querem Direto Para o Retroarte Ou etc Pessoal Ficou muito bacana Essa imagem Uma imagem Que deu muito trabalho Para ser desenvolvida Mas ela está aí Gratuita Eu agradeço A todos Já vai aí Deixando Like Inscreva-se No canal Leo Tech Games E compartilhe O vídeo Com os amigos Eu me chamo Leandro Viegas Você está No canal Leo Tech Games Muito obrigado A todos E até O próximo vídeo E eu Fui 1 Start Thank you Thank you Thank you O que? 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 Legenda por Sônia Ruberti